Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com você? E o nosso tema hoje é o tema que vocês gostam bastante, como está a cabeça, o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Vamos descobrir juntinhos aqui, como é que está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem interagido. Muito obrigado por vocês participarem do nosso canal aqui, Enigma do Oriente. É muito gratificante ter vocês aqui todos os dias, tá bom? Então, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? É, não precisa marcar horário, tá bom? Então, fazemos qualquer tipo de trabalho, jogamos búzios, tarô e baralho cigano, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado comentários, pessoal da Holanda, Dinamarca, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Suécia, Suíça, Rio de Janeiro, São Paulo, BH também tá aí. Muito obrigado, pessoal lá de Minas Gerais, pessoal de BH, o pessoal... Gente, são muitas pessoas, tá? Muito obrigado por vocês estarem no nosso canal dia a dia. E também quero lembrar vocês, tá? Que logo, logo vai começar a live do nosso canal. Segue a gente no nosso Instagram, que é o Enigma do Oriente, e venha participar da nossa família, a família Enigma do Oriente, tá bom? Bom, vamos lá. E o tema de hoje é como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você, tá bom? Opção 1, os Exus. Opção 2, marinheiro. Opção 3, nanã. E opção 4, o pai algum. Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1. A opção dos nossos queridos Exus. É, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos saber como anda a cabeça dessa pessoa e o coração dela em relação a você, tá? Você só tem que mentalizar essa pessoa. Traz a energia dela pra cá. E vamos descobrir como anda a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você, tá bom? Tudo bem explicadinho? Quero mandar um abraço, um beijo pra todos os inscritos novos do canal. Para os antigos inscritos também. E pra você que compartilha o vídeo, né? Está ajudando o canal a crescer. E com isso, quem ganha são vocês. Ganham mais conteúdos, ganham mais vídeos diários, tá bom? Lembrando, a opção 1 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento mais sério com essa pessoa, tá? Então foque o seu pensamento na pessoa que você quer saber. E vamos descobrir como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Segue a Coruja. Segue o nosso Instagram lá. Promoções diárias no Instagram Enigma do Oriente, tá bom? Bom, vamos lá pra quem escolheu a opção 1. A opção dos Exus, pessoal. A opção dos Exus aqui. Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Como anda o coração dessa pessoa aqui. Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com você, passa para o próximo montinho. E não deixe de fazer uma consulta com essa única energia, né pessoal? Que aí sim, você vai saber a real situação. Porque é só com a sua energia, tá bom? Opção 1, opção dos Exus. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela... Vocês aqui não estão mais juntos. Houve uma finalização de ciclo. E essa pessoa tem o desejo de reiniciar algo com você. Ela quer renovar as coisas, tá? Ela quer fazer tudo diferente, tá bom? Essa pessoa aqui, ela está passando por um momento de transformação. Aonde ela está entendendo que realmente ela precisa mudar algumas coisas na vida dela. E a mudança inicial tem a ver com você. Ela sabe que ela precisa melhorar o jeito dela para poder voltar para os seus caminhos. Se assim ela quiser. A única chance dessa pessoa aqui voltar nos seus caminhos... É se ela realmente mudar algum defeito que ela tem aí que te incomoda bastante, tá bom? E essa pessoa tem noção disso. É uma pessoa que depois desse afastamento, o sentimento dela por você cresce, tá? É um sentimento que cresce bastante. A pessoa está em um processo de evolução. Aonde ela está tendo total consciência que ela precisa sim demonstrar mais sentimentos por você. Ela necessita superar as dificuldades dela em relação a demonstrar sentimentos, tá? E eu vejo que assim ela vai fazer. Por que eu falo isso? Na cabeça dela, essa pessoa te ama muito, tá? E essa longa distância que vocês estão fez essa pessoa refletir que ela te ama. Você é muito importante para a vida dessa pessoa. E por isso eu vejo ela com muita confiança já pensando em se movimentar, tá? Na sua direção. Mas ela, quando tiver essa oportunidade e estiver na sua frente, ela vai evitar ter conflitos com você ou discordar de coisas que você vai falar. Por quê? Porque ela deseja sim trazer uma transformação para que vocês possam sim refazer essa história de vocês aí, tá gente? Eu vejo essa pessoa totalmente parada. Ela está sozinha, não quer saber de ninguém. Ela pode até dizer para você, ou alguém falou que ela está com alguém, mas é mentira. Se a pessoa está sofrendo e necessita de você para poder ter bons momentos na vida novamente, na área amorosa. Ela está refletindo, está descansando para poder agir, para poder vir na sua direção. É o que passa na cabeça dela, é o momento de reflexão para sim renovar esse amor que ela tem por você. O que se passa aí, Igor Silva, no coração desse ser humano? Esse ser humano tem desejo por você. Esse ser humano acredita que vai ter vitórias com você novamente. Vai comemorar com você a fase do amor, que vai ser um amor retribuído. Essa pessoa aqui, ela reconhece a sua importância na vida dela agora, tá? E está disposto ou disposta a lutar por você. Porque tem amor por você, essa pessoa está esperando algum gesto seu para poder agir. Eu vejo felicidades, notícias dessa pessoa em relação a você. E esse ser humano tem muito apego a você, tá, gente? É uma pessoa que tem muito apego, recorda muito dos momentos que vocês tiveram. É uma pessoa que ela quer uma harmonia com você, tá bom, gente? Longe de você ela está se lamentando, está pensando demais em você. E o maior desejo dela hoje, na linha do coração, é poder trazer uma estabilidade para essa situação que envolve você. Com isso, então, uma harmonia familiar para vocês viverem bons momentos juntos. E assim possam ficar novamente vivenciando o amor que vocês têm um pelo outro, tá bom? Eu vejo aqui para muitas pessoas uma energia de reinícios, tá, gente? Um recomeço com mais clareza, com mais honestidade, com mais atitude, tá? Eu vejo essa pessoa aqui com muito desejo, com muita paixão, demonstrando mais sentimentos, com uma visão diferente das coisas, tá? Aceitando sua opinião e permitindo, sim, que vocês possam descortar de algumas coisas, mas que a maior energia vai prevalecer, que é a energia do amor. E eu vejo uma grande capacidade desse amor aqui se renovar entre vocês dois, até porque é o desejo dessa pessoa e, no fundo, você também deseja a mesma coisa, tá? É o que as cartas estão falando, é o que o Exu está falando. Se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo, mas é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Recado do Universo para essa situação aqui do Montinho número 1, o Montinho dos Exus. Você atrai o amor romântico, aproveita esse momento. Você é consulente e está vivendo um período muito atrativo, tá? Você está atraindo, você está atraindo, a sua energia está atraindo olhares, você está atraindo o amor, o desejo, entendeu? E com isso está atraindo essa pessoa também, tá? Aqui o Universo fala para você soltar os problemas que eles vão se resolver por si só. Não bote empecilho nessa situação. O Universo pede para você se amar primeiro, sempre se colocar em primeiro lugar, porque assim você vai conseguir amar de verdade uma outra pessoa. E aqui fala para você curar os seus problemas, aprender a perdoar. À medida que você perdoa, quando você libera o perdão de coração, você atrai as coisas boas do Universo. Você atrai amor, atrai felicidade, atrai uma boa energia, tá bom? E atrai a positividade, que é o mais legal, né pessoal? Quanto mais positivo você for, mais benefícios você atrai para a sua vida. Problemas todo mundo tem e sempre vai ter, tá pessoal? Fica a dica para vocês aí do canal Enigma do Oriente. Pessoal, promoção. Cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Quero ver no comentário, quero ler o comentário de quem está gostando do canal. Então vai lá, deixa o nome do país, cidade, estado, bairro, da onde você está falando? Vamos selar o nosso elo de amizade, vamos conversar. Opção dois, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção do seu marinheiro, pessoal. Vamos ver aqui. É uma entidade maravilhosa o seu marinheiro, tá gente? Para quem não conhece, procure os fundamentos aí que vocês vão entender. O marinheiro é uma entidade maravilhosa, uma entidade próspera, uma entidade muito forte. Vamos ver aqui, gente, para quem escolheu a opção número dois. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Como está o coração desse ser humano em relação a você? Lembrando que aqui é a opção para quem já teve alguma coisa com esse ser humaninho. Ceremonia é ótima. Ai, ai. Vamos lá, pessoal. Vamos ver. Traz a energia dessa pessoa para cá. Como está a cabeça dessa pessoa? Como está o coração dessa pessoa? Vamos lá. Somos do canal Enigma do Oriente. Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo se inscreve no canal, né, pessoal? E olha que não custa nada, imagina se fosse pago. Bom, opção dois está feita, pessoal. A opção do seu marinheiro... Falta mais uma mesmo. Para você que escolheu a opção dois, a opção do seu marinheiro, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Gente, no dia de hoje, essa pessoa está totalmente com uma indecisão na cabeça quando eu penso em você. Falta clareza para essa pessoa. Está tudo muito parado. Essa pessoa está com uma energia de estagnação. A pessoa não sabe o que faz, tá, gente? É uma pessoa que realmente... Ela tem muito sentimento por você. Na cabeça dela, ela sabe disso. Tem amor, tem desejo. Ela deseja uma reconciliação também. Aqui a maioria está separada. Para quem não está separado, se a pessoa está um pouco afastada de você, não está falando direito, mas de qualquer maneira ela quer uma reconciliação. Ela quer um compromisso sério com você. Mas também tem uma grande indecisão. A pessoa tem amor, quer uma harmonia, mas tem alguma coisa que está atrapalhando o relacionamento de vocês. É um duelo. Para muitos aqui, essa pessoa sabe que tem que duelar com alguém para ficar com você. Tem que fazer uma escolha aí para poder ficar com você, tá? E isso deixa essa pessoa com muito medo de te perder. Porque ela não sabe se você vai ficar esperando a boa vontade dela, tá? Eu vejo que tem gente que o coração e a mente não estão de acordo. O coração quer uma coisa, a cabeça quer outra. Essa pessoa está muito indecisa. Mas na linha do pensamento, na linha da cabeça dessa pessoa, ela sabe que te ama, sabe que pode ter um compromisso sério com você. Ela quer um compromisso, mas está parada. Por quê? Ela tem que fazer uma escolha. Ela sabe que vai ter que duelar com alguém. Ou um de vocês dois já está com alguém aí, tá? E ela sabe que tem que fazer uma escolha. E por isso, essa pessoa se encontra totalmente parada, tá? Falta clareza para essa pessoa. No coração dessa pessoa, o que essa pessoa pensa em relação a você? Essa pessoa aqui tem muita paixão por você. É uma pessoa que tem muito desejo. Quer ter alegreza ao seu lado de novo. É uma pessoa que está procurando se ocupar com algumas outras coisas para não pensar tanto em você. Embora não consiga, entendeu? Eu vejo aqui que ela vai deixar pessoas entrarem na vida de vocês para poder ajudar nessa questão, para poder tentar reaproximar vocês, tá? Eu entendo aqui que essa pessoa quer você, porém... Aí que tá, acho que vou dizer, não. Porém. Porém, essa pessoa está remando a vida dela de forma errada, gente. Tá tudo desfavorável. Ela tá em conflito, tá em barreira. Como eu tô te falando, está com muita, muita... Indecisões, muitas dúvidas. E isso tá deixando ela totalmente estagnada, triste, com medo de te perder. Na linha do coração, ela também não sabe o que faz. Ou seja, essa pessoa aqui realmente tá sem atitude nenhuma. E vai continuar paradinha por enquanto, porque essa pessoa aqui, gente, realmente não dá pra entender o porquê, o que que tá faltando nela, tá? Tesão tem por você, amor tem, atração tem, tá? Eu vejo que ela tá buscando coragem pra poder agir. Por quê? Não consegue te esquecer. Mas tem que tomar uma decisão, tem que fazer uma escolha, tem que duelar por você de alguma forma, tá? Veja que o relacionamento de vocês é um relacionamento que tem uma... Vocês se conhecem de outras vidas, né, gente? Pra uma, as pessoas é um relacionamento kármico. E veja aqui que essa pessoa, ela vai ter que renascer pra poder voltar pra você de uma forma diferente. Ela sabe que te ama, sabe que te deseja, sabe que tem atração, sabe os seus valores, sabe que você pode fazer ela feliz, mas por alguma razão, ela tem que duelar com alguma pessoa, ou fazer uma escolha pra poder ficar livre pra você, tá? E por enquanto, eu não vejo ela fazendo isso, eu vejo ela muito parada até. Tá bom, pessoal? Gente, é impossível combinar com todo mundo. Portanto, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp tá na descrição do vídeo. Recado do universo pra você que escolheu a opção 2, a opção de seu marinheiro, você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Expresso seu amor pra essa pessoa. Vá em frente, faça um gesto romântico. O universo fala pra você, fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos trarão romance até você. Permita que seu coração, sua alma cante com alegria, paixão no ar. Gente, se você gosta dessa pessoa, facilita. Dê um sinal pra essa pessoa saber que você também pode fazer parte da vida dela, que você também quer essa pessoa. Conselho do universo, questões financeiras podem abalar a sua vida amorosa. Então, não traga problema financeiro pra área amorosa, gente. Aprenda a dividir as coisas para que você não possa misturar as energias, tá bom? Essa foi tiragem número 2 do seu marinheiro. Lembrando que não tem como combinar com todo mundo, por isso que eu sempre falo insistidamente pra vocês que não combinou com a sua realidade, troque de montinho ou faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos trabalhos, tá? Em todas as áreas. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero mandar um beijo pro pessoal de Florianópolis, pessoal de Búzios, pessoal lá da cidade de Sorriso, né? Pessoal também de Pernambuco, Vitória, Salvador, Curitiba. Gratidão por vocês estarem aqui. Vamos pra opção número 3. A opção de Nanã Buruque. Salve, Nanã. A opção número 3 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Tá bom, pessoal? Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa, por favor. Você vai trazer a energia dessa pessoa pra cá. Vamos descobrir como anda a cabeça dessa pessoa por você em relação a você e como anda o coração dessa pessoa aí em relação a você. Traz a energia dessa pessoa pra cá? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão por você estar aqui. Tá gostando do vídeo? Deixa o seu like aí. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Esse montinho aqui, o montinho 3, são pra pessoas que estão tendo uma amizade nova ou uma amizade antiga. Sabe? Você nunca teve nada sério com essa pessoa, mas tá rolando aquele clima e você tá sentindo isso. Então, essa opção 3 e a opção 4 foi feita pra vocês. Não deixa de ser um novo amor, né, pessoal? Então, vamos saber. Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá. Vamos na opção número 3, a opção de Nanã. Vamos ver aqui como anda a cabeça dessa pessoa que você pensou aqui em relação a você no dia de hoje. Como anda o coração dessa pessoinha. pra você que nunca teve nada com essa pessoa, escolheu a opção 3. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Olha, gente, é uma pessoa que tem paixão por você, tá? Tem paixão. Essa pessoa está passando por um momento bem nostálgico, tá? Uma pessoa que está sofrendo por um amor não correspondido. Isso deixa essa pessoa com dúvidas e indecisões, tá bom? E ela fica com pensamentos depressivos. É uma pessoa que sabe que vai ter que fazer uma escolha, tá? Ela precisa fazer essa escolha pra vida dela andar. Essa pessoa aqui é uma pessoa que sonha muito com amor, ela fica à espera do amor. Uma pessoa que quer ser feliz e ela quer ter notícia de alguém. Tudo indica que essa pessoa e você estão um pouco afastada e essa pessoa está pensando em você, porque já tem apego a você, tá? Ela recorda muito e quer uma reconciliação com você. Ela recorda do momento que vocês conversavam, das coisas que vocês falavam pra ela. E essa pessoa aqui, ela tem um amor por você sim, tá? A pessoa tem sentimentos e depois que vocês se afastaram ou esfriou ou não estão se vendo mais com tanta frequência, o que ela sente por você vem crescendo e com isso você vem realmente marcando essa pessoa. Eu vejo aqui que realmente essa pessoa se encontra triste depois que vocês deram uma afastada aí, tá? Pra algumas pessoas essa pessoa tem um relacionamento, só que ela está se dando em conta que você é mais importante do que o relacionamento dela atual. Pra quem não, pra quem conhece essa pessoa e ela não tem um relacionamento, essa pessoa aqui terminou uma situação onde ela está se recuperando pra poder voltar pra sua vida. Ou seja, no momento ela está sofrendo, está triste, precisando de você. Isso é a linha da cabeça, do pensamento dela em relação a você, da cabeça dela. Na linha do coração, como essa pessoa lembra de você? Como essa pessoa pensa em você, gente? Bom, vamos lá. Eu vejo essa pessoa aqui na linha de pensamento, ela realmente tem sentimento pra você verdadeiro. É uma pessoa um pouco racional, mas ela gosta de você. Eu vejo ela se aproximando. E mais uma vez sai aqui uma carta do duelo. Dois de espada fala de duelo, fala de medo de te perder, tá? Bom, essa pessoa aqui, gente, duelo não pode ser, não precisa ser entre duas pessoas, não, tá? Vou explicar. Por quê? Eu vejo um duelo, porque o coração e a mente dela não estão de acordo. O coração quer uma coisa, quer você, e a mente dela não se permite isso. Por quê? Provavelmente ela não quer fazer uma coisa errada. Por isso que eu falei, provavelmente essa pessoa pode ter alguém, tá? Bom, seja lá o que for, ela vai ter que duelar pra poder ficar com você. Por quê? Ela tem sentimento pra você, gosta de você. E vejo ela participando de um duelo, ela tendo que escolher, entendeu? Eu vejo que essa pessoa pensa tanto em você que ela chega a sugar um pouco a sua energia. tá, gente? E de novo sai a carta do medo. Essa pessoa tem medo de te perder, tá? Essa amizade, essa pessoa lembra com muito carinho, com muita atenção, ela quer renovar a vida dela ao seu lado. Eu vejo ela buscando um equilíbrio pra ter um... Provavelmente aqui você já teve um relacionamento carme com essa pessoa, a ligação de vocês é muito forte. Aqui vai levar um pouquinho de tempo, gente, mas essa pessoa vai ser sua, porque tudo indica que essa pessoa vai querer um relacionamento com você, tá? pode ter certeza, ela vai se recuperar de alguma situação aí, vai fazer a escolha dela e vai ter um relacionamento com você. Energia muito forte pra relacionamento. recado do universo pra você. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, o WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Bom, recado do universo pra você em relação à opção número 3, a opção de Nanã. Liberte-se, é hora de retomar o controle da sua vida. Se essa situação está te fazendo mal, o universo fala pra você se libertar. se você quer essa pessoa, aí é uma outra situação. Aqui fala, sua vida amorosa está sendo influenciada por educação religiosa, caminho espiritual. Ou seja, se você está fazendo oração também, está dando certo. Por que o universo pediu pra você se libertar? Porque vai demorar um pouquinho. Se você esperar essa pessoa, beleza, mas se você não quiser esperar, mantenha a mente aberta porque vai vir uma outra pessoa também pra sua vida, só uma gêmea pode ser diferente de você. Perdoar e aprender. Aprenda a perder. Como você perdoa alguém, quando você perdoa, você atrai realmente coisas boas pra você. Tá bom? E veja aqui que as pessoas que escolheram a opção 3 aqui, vai ter essa pessoa na sua vida, que ela vai levar um tempinho pra estar com você, mas tem um novo amor. Se você se libertar dessa pessoa, deixar ela lá no tempinho dela lá, vai ter uma outra opção aqui pra você, tá, gente? Foi bem claro o recado do universo. Bom, eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, tá bom, pessoal? Do Brasil para o mundo. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Estamos todos os dias aqui com vídeos. Se você gostou, compartilha esse vídeo pros seus amigos, tá? Coloque no grupo de WhatsApp, manda pra aquele seu amigo, pra sua amiga que está precisando de ajuda. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá, gente? Quero mandar um beijo pra todos vocês que fazem do nosso canal sucesso. Todos os comentários eu leio. Muito obrigado, tá? Por você se doar o canal, escrevendo seu comentarizinho. Gratidão total a vocês. Bom, e lembrando a vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Vamos pra opção número quatro, pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Opção número quatro é a opção do nosso querido pai Ogum, gente. Pra quem não conhece, Ogum no Rio de Janeiro representa São Jorge, tá bom? Ogum. Vamos ver o que pai Ogum quer dizer pra você. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Lembrando que é uma opção número quatro, é a opção pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você agora está começando a ter intenção de ficar e essa pessoa também. Traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos lá na opção número quatro do nosso querido pai Ogum. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Como anda o coraçãozinho, a cabecinha desse ser humano. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção número quatro, a opção de pai Ogum, você nunca teve nada com essa pessoa. essa pessoa aqui é uma pessoa que a sua energia realmente contagia essa pessoa, tá? Você é a fonte de energia dessa pessoa, você é a fonte da alegria, fonte do bem-querer. Você trouxe pra vida dessa pessoa razões e emoções muito fortes. Você fez e está fazendo essa pessoa renascer, tá? É uma pessoa que está aprendendo a ter paciência, é uma pessoa que já está tendo sentimento por você, é uma pessoa que ela está aprendendo a ter mais calma pra poder fazer as coisas. Essa pessoa pensa em você com um sentimento muito legal, um sentimento de paz, um sentimento de amor, um sentimento de reconhecimento. Você, eu vejo que essa pessoa pensa em você nas suas orientações, na forma que você cuida dela, na forma que você conversa com ela e tenta abrir os olhos dela. ela pensa em você como um anjo na vida dela. Essa pessoa já está tendo um sentimento por você, sim, tá? Ela está no momento voltando-se pra dentro pra poder fazer uma alta análise da vida dela, pra poder refletir em tudo, tudo que ela fez na vida dela e a reflexão que ela está fazendo também tem a ver com você, no próximo passo que ela tem que fazer com você. Na linha do coração, essa pessoa faz projeções, ela entende que você completa ela, que você seria uma pessoa ideal para estar do lado dela, tá? É uma pessoa que por muito tempo ela se culpou por tudo que não deu certo na vida dela e você abriu os olhos dela, você realmente trouxe uma autoestima, trouxe uma positividade muito forte pra vida dessa pessoa, só que no momento, na linha do coração, essa pessoa, ela está adiando, entendeu? o que ela sente por você porque ela está no momento de reflexão, ela está no momento de superação, de transformação. Ela vai passar por esse período de mudança, ela está passando por essa mudança, mas já tem sentimentos por você e você está sendo a pessoa que está realmente fazendo ela mudar. Mas essa pessoa tem amor por você, é uma pessoa que vai se permitir vivenciar alguma coisa, alguma história com você. Pra quem está separado dessa pessoa vai ter uma reconciliação, tá? Essa pessoa realmente vai se reaproximar de você, mas eu acho difícil alguém estar separado dessa pessoa aqui. Pode ser uma outra pessoa do seu passado voltando também pra atrapalhar esse relacionamento que você pode ter com essa pessoa. Aqui pede pra você levar sua vida com mais amor, com mais alegria, tá? Aqui pedindo pra você soltar os problemas que eles vão se resolver sozinho e aqui pede pra você se amar primeiro, que à medida que você ama você atrai o amor. Ou seja, essa pessoa está muito encantada com você, mas ela está num período onde ela está fazendo uma auto-reflexão na vida dela pra ela poder dar um passo. Essa pessoa não dá nenhum passo sem ter certeza. E hoje a certeza que ela tem é que você faz parte da história dela. Muito bonita essa opção número 4, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Gratidão!